E o governo federal também vai liderar a busca pelos 191 desaparecidos na chuva de 2011, lá na região serrana. Ontem, representantes de uma força-tarefa se reuniram em Petrópolis. Participaram da reunião coordenadores dos centros de referência da Baixada Fluminense, Juiz de Fora e Petrópolis, e o representante da ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O objetivo é agir onde os direitos das vítimas da tragédia não estão sendo respeitados. Na reunião foi traçada a estratégia de trabalho e o planejamento agora vai ser discutido com o governo do Estado. O número oficial é de 191 desaparecidos, mas pode ser maior. Um levantamento cuidadoso vai ser feito pelas equipes. Estamos juntando essa equipe, vamos fazer hoje uma reunião, um plano de trabalho, para definir qual seria a ação mais efetiva, mais eficiente que a gente possa ter nos próximos meses, já que considerando que esse trabalho não vai cessar tão cedo, já que se tem um número inicial de quase 200 desaparecidos, existe a possibilidade de ter um número maior. Aqui em Petrópolis, os trabalhos vão começar por casos que já foram apurados pelo centro de referência, como o de pessoas que ainda não tiveram o documento emitido e até atestados de óbito que ainda não foram liberados. Um vizinho diz, eu sei quem ela é, ela é a dona Maria de Fátima, minha vizinha, mas que idade, que nome? Não tem os dados completos, então demora. Alguns casos também demoram na solução de DNA. A mãe levou o corpo do filho, ela sabe que é o filho dele, mas até hoje não tem resposta de DNA para dar um atestado de óbito. Existem alguns corpos que estão na condição de indigentes, não estão identificados. A gente precisa garantir que os familiares tenham acesso ao teste de DNA para evidenciar se esses corpos são de seus parentes. Bom, a visita às famílias que têm parentes desaparecidos começam ainda nessa semana.